Olá, eu sou a Cleofante e quero apresentar para vocês o nosso livro Bullying Debate. Este livro foi escrito para os profissionais, operadores do direito, para professores, pais, psicólogos, pediatras, psiquiatras, enfim, para o público de uma forma geral, para que conheça um pouco mais acerca do fenômeno bullying e cyberbullying. E também como estratégias, nós trazemos a Justiça Restaurativa, que é uma das fontes para a resolução do bullying e para a construção de uma cultura de paz nas escolas. Eu espero que você aprecie a leitura e que possa levar aos seus lares, ao seu ambiente de trabalho, este tema e trabalhar junto conosco na contenção e principalmente na prevenção do bullying, que é uma forma de violência que muitos prejuízos têm trazido às nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada.